Ela, pois gosta de curtir o baile de favela Com as suas amigas vem jogando a orelha Vamo lendo aquele pique da favela Jogando, jogando com a xereca Vem com a xerequinha, novinha, levadinha Vem com a xereca limpinha Com o bonde da coruja, eu sei que tu é galinha Com o bonde da coruja, eu sei que tu é galinha Vem com a xerequinha, vem com a xereca limpinha Vem com a xerequinha, vem com a xereca limpinha Na amarelinha o bagulho é doidão Ela sabe a condição Vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão Vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão Vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão Na amarelinha o bagulho é doidão Ela sabe a condição Na amarelinha o bagulho é doidão Ela sabe a condição Tu quer na chacar, na chacar, na chacar Esse é o DJ Caio Mix, rumo mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Aê, fogo do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Mas não tem jeito, mas não tem jeito Ela foi gostar de curtir o baile de favela As suas amigas vem jogando pra hora e tal Não vai mulher naquele pique da favela Jogando, jogando, gostei de recar Vem com a xerequinha, novinha, levadinha Vem com a xereca, limpinha Com o bonde da coruja, eu sei que tu é galinha Com o bonde da coruja, eu sei que tu é galinha Vem com a xerequinha, vem com a xereca, limpinha Vem com a xerequinha, vem com a xereca, limpinha Na amarelinha o bagulho é doidão Ela sabe a condição Vai fuder com a xereca, vai fudendo de montão Vai fuder com a xereca, vai fudendo de montão Vai fuder com a xereca toda Vai fudendo de montão With the k Pra colher doitão Ela sabe a condição Pra aparelho pra colher doitão Ela sabe a condição Tu quer na chaca, na chaca, na chaca